Deputado do Banco da CNRT, Marco Xavier, questiona o Parlamento Nacional, aprova no Orçamento Geral do Estado o montante bilhão e da ponto ato sualores em, mas betou agora a população em área rural, continuo a morrer em Zinacucum. Tambanê, deputado da oposição Unês e Ziba Governo, ato acelera o processo de instalação em linha de eletricidade e território tomac no Unês População Bele, acesso à eletricidade. O que é o processo de instalação em linha de eletricidade? Não é política que sai da maneira. Não é o senhor ministro, não é crítico, não é a realidade. Além de nem deputado, a oposição veneranda Lemos nos questiona, linha de eletricidade nebelacan mate e atauru dificulta a tebe a espopulação ato uso ou de bucamores. O que é o processo de instalação? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Nós temos os órgãos competentes e a gente não há respostas. Nós temos que ter uma resposta para o agente ao domínio. Nós temos que ter uma resposta para o agente. Nós temos que ter uma resposta para o agente. Agora, quando há horas, uns horas não se passam, depende da decisão das guilty e fornecer mais tempo. Nós temos que ter dificuldades de voto. Nós temos que ter um governo de agente. Então, agora a população de Sucu Itunulores e Território Timor-Larantomak vai ser da UKC sobre linha de eletricidade.